Música Visualizei Música 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 Só tem uma regra nessa casa Fica longe do meu quarto Se eu pegar você aqui de novo Eu literalmente vou te transformar no preto humano Não anda com você não, Bob Só o segundo, tá? E dessa vez eu vou falar do grande e magnífico desenho Da Nickelodeon, The Loud House Acertou Seu pai não tem canal do YouTube Amos Johnson Oh God Ah, meu carro ficou estragado Boa O segundo, tá vendo? Eu vou comer você estudia até fazer o download dessa bufanha. Meu nome é John Cena e morreu. 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 Eu vou comer você. Eu vou comer você ver. Eu vou comer você. 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 Eu vou comer você.